TVC na rua e vamos direto lá pra rua Guilhermina, Maria Guilhermina Esteves, bem próximo ali do Novo Oeste, porque ontem à tarde um caminhão derramou óleo diesel. Pensa no fuso E, olha a situação que virou. Aí, pessoal, vocês já estão acompanhando pela TVCHD e também pelas redes sociais, foi o pós, né, o corpo de bombeiros, o quinto grupamento, foi até lá o local e jogou areia pra evitar acidente, porque uma motociclista já havia caído, escorregado no óleo. Jogou areia, olha o fuso E que virou tudo isso aí. Tem que jogar areia, tem que jogar terra pra reter aí o óleo, tá certo? Hoje pela manhã, nossos amigos ouvintes filmaram e mandaram pra gente aí essas imagens reclamando, né? Olha a situação que ficou aqui hoje cedo, tá insuportável. Tempo seco e aí tá ainda com essa poeira toda. Quem mandou pra gente foi o Dário Frasnelli. Vamos conferir um pouco o Dário falando aí dessa situação. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Olha aqui, ontem o cara passou aqui com um caminhão, derrubou um monte de óleo diesel na rua. Como é que tá isso aqui? Na rua Marignor Mini Esteves aqui, próximo ao Posto Carvalho, vamos atravessar a linha. Tá um poeirão aqui que não dá pra ver nada. Olha, é o final da rua, não consegue ver. O cheiro de terra. Olha como é que tá. Olha a situação que dá isso aqui. Então tem que providenciar uma água urgentemente pra tirar essa poeira aqui, ó. Sem condições. Agora são de manhã. Não é nem sete horas da manhã ainda. Obrigado, viu, Dário, pela mensagem, mandou, nos encaminhou esse vídeo, né, pedindo, ó, vamos tomar providência, nos ajude aí, porque o pessoal aqui tá reclamando. Aí hoje, pela manhã, entramos em contato, a nossa equipe de reportagem entrou em contato lá no quinto grupamento do Corpo de Bombeiros, pra saber, e aí? Jogou areia pra reter o óleo diesel que estava lá na pista, pra evitar acidente. Acontece, mesmo com essa areia aí, outra motociclista também escorregou e veio cair no local. O Corpo de Bombeiros foi novamente até a rua Mária Guilhermino Esteves, conversou, tá aí as imagens aí do militar do Corpo de Bombeiros, conversando, né, com os comerciantes, interditou toda a via, olha a água aí, já jogaram água, limparam, né, lavaram toda a rua, pra que pudesse novamente transitar e aí não ficasse aquele poeirão que estava, né? Nós também entramos em contato com a Prefeitura e, de acordo com a informação, o Cintra, tá aí as imagens, né, da empresa, quanto a equipe e a Prefeitura, estariam no local desde o início da manhã, realizando a limpeza. Então, tá aí, ó, pessoal da Prefeitura do Cintra, lavando a rua pra tirar não só o óleo, quanto também a areia que foi jogado para conter o óleo. Então, já está tudo normalizado lá na rua Mária Guilhermino Esteves, próximo do bairro Novo Oeste. TVC na Rua é você participando aqui conosco, mandando, filmando, fazendo foto. Pode mandar, que a gente faz questão de buscar a solução, de entender, né, como aconteceu aqui. Ontem à tarde, um caminhão derramou óleo, corpo de bombeiros foi até lá, jogou areia e hoje pela manhã, equipes do Cintra foram lavar aí pra deixar a via no fluxo normal.